Música Este conjunto de equipamento agrícola vai ajudar, por exemplo, produtores como o senhor Benedito Campos Ferreira, que há quase 20 anos mora no lote 60 neste assentamento. E a 8 optou pelo plantio de abacaxi. O assentamento Santa Terezinha acaba de receber do governo do estado, em parceria com o município e a União, esta patrulha mecanizada, um trator com implementos agrícolas. O assentamento, que foi fundado em 2001, final de 2001, aqui hoje sobrevivem aproximadamente 64 pequenos produtores, com a vocação em especial para a produção do abacaxi. Segundo informações, os pequenos produtores aqui produzem aproximadamente 2 milhões de pés de abacaxis por ano. Está aqui do meu lado a presidente da Associação de Pequenos Produtores, que recepciona as autoridades na entrega deste equipamento. A importância para o pequeno produtor aqui do assentamento de Santa Terezinha, este maquinário? Já que a gente é conhecido como produtor de abacaxi, isso aí vai alavancar a nossa produção mais ainda. E a gente, indiretamente ou diretamente, a gente já contribui para a economia do município. E a gente produzindo com equipamento desse aqui, ajudando na terra, vai ser de grande ajuda. Ações como essa, os moradores do campo, desse Hidrolândia, possam viver melhor, produzir mais, ter renda, qualidade de vida. E isso vai se refletir em toda a sociedade, no consumo, na área urbana, nos comércios, enfim. É um ciclo de geração de riqueza para toda a Cidrolândia. Acompanhando a delegação de autoridades que entregaram na manhã deste sábado, aqui no assentamento Santa Terezinha, uma patrulha mecanizada para atender as necessidades dos pequenos produtores, Nós viemos até o lote de número 60, pertencente ao seu Campos Ferreira, Benedito Campos Ferreira, um produtor que é exemplo de produção aqui no Santa Terezinha, quando se trata desse cultivo, que é o abacaxi. Aqui, nós estamos nessa área de aproximadamente um hectare e meia, onde o seu Campos produz em torno de 40 mil pés de abacaxi. Nós vamos bater um papo com o seu Campos. Sr. Campos, há quanto tempo o senhor está aqui no assentamento Santa Terezinha produzindo? Então, eu estou aqui já desde o começo do assentamento, já vai fazer 18 anos que estou aqui. Então, durante toda essa época aqui, eu tenho procurado ver o que é que se possa plantar, devido ao grande número de inseticida que o avião passa por cima da fazenda, do assentamento. Então, em tudo isso aqui, eu com 70 anos de idade estou fazendo esse trabalho aqui, que deve ter mais ou menos uns 40 mil pés de abacaxi. Esse é o abacaxi, aquele pérola, que é de boa qualidade, e eu não uso nada que se possa induzir para o crescimento. Ele é todo natural, né? Ele deve dar mais ou menos uma quantia de peso, mais ou menos 1,40 kg, 1,60 kg, até 2 kg, cada abacaxi desse aí. E faz quanto tempo que o senhor procurou fazer o plantio do abacaxi, entre várias outras culturas, hortaliças, hortifrutas, o senhor optou pelo abacaxi? Primeira pergunta, por que o senhor optou pelo abacaxi? E segundo, há quanto tempo que o senhor está produzindo abacaxi aqui na sua propriedade? Então, eu já estou produzindo esse abacaxi aqui, já vai fazer mais ou menos uns 8 anos que eu trabalho com isso aí. Eu quando cheguei aqui, eu não tinha nada. Eu não tinha nem bicicleta para andar mais. Porque eu vim de acampamento, esse acampamento a gente gastou tudo que tinha. Então, nós pegamos a terra, está ali um caminhão que nós temos ali, um caminhão 3 quartos, entendeu? E forma para o trabalho. Esse caminhão já é da propriedade? Já é da propriedade aqui do lote 60, né? Que a gente adquiriu, eu e minha esposa. E temos também um tobata, onde eu faço esse trabalho aqui sozinho. Sozinho, sem deixar criar sujeiras de mato, essas coisas, tudo mais, né? E outra coisa que você me perguntou também, é quantos tempos fazem, né? Já fazem aí, acho que uns 8 anos que eu mexo com tudo isso aí. Uma cultura, uma atividade que deu certo. É, tem dado certo porque a gente procurou também fazer o trabalho de acordo com a necessidade. Como o senhor disse, né? A gente planta, assim, uma hortaliçazinha, planta um pouco de rama de mandioca, planta também abóbora, essas coisas, tudo mais. Mas também é onde nós conseguimos fazer o melhor, até agora, está sendo isso aqui devido à grande quantidade de exceticida que o avião passa por cima e joga em cima das nossas plantações. Em sua propriedade, cultiva mais de 40 mil pés da infrutecência. Além da resistência aos períodos de estiagem, fácil manutenção, o abacaxi tem sido fonte de renda de muitas famílias. Hoje Santa Terezinha é premiado. Eu fico feliz porque ainda eu estava na galera quando a Solange e o Laurindo foram lá me protocolar o ofício pedindo. O André, nós saímos de lá, o André fez questão de cumprir aquele pedido por determinação do senhor governador e dos parlamentares que têm emenda dentro do processo e como eu moro aqui ao lado da Santa Terezinha, eu fico muito feliz porque sei de tanto que esse trator vai ajudar eles a fazer mais horta, mais plantio de abacaxi e tornar cada dia o maior plantador de abacaxi do Mato Grosso do Sul. O assentamento se tornou o principal produtor de abacaxi da cidade de Cidrolândia, município que abriga o maior complexo de assentamentos do país. Autoridades participaram da entrega da patrulha mecanizada no último sábado, durante solenidade na sede do assentamento. O assentamento de Santa Terezinha não tinha sido contemplado ainda com uma patrulha mecanizada, então vem colaborar com os produtores, vem trazer um conforto à produção e eles podem com melhor qualidade, com mais rapidez, com mais economia, produzir melhor e continuar com essa fama de maior produtor de abacaxi aqui de Cidrolândia e do estado.